Amigo, no rádio! Na época que rolou a Casa dos Artistas, ninguém sabia da existência desse programa, por exemplo. Nem a emissora sabia. Ele fechou uma equipe, comprou a casa do lado da casa dele, não falou pra ninguém, ninguém da família sabia. Calma lá. A Casa dos Artistas era uma casa vizinha da casa do Silvio Sônia? Era. A primeira foi horrível. A primeira foi. Que maravilhoso. Então ele montou tudo do lado da casa dele, ninguém sabia de nada. E um dia antes do programa estrear, ele fez um jantar na casa dele, a gente tava lá. Aí ele falou, amanhã vai estrear um programa muito bom. Que programa? A Casa dos Artistas. E todo mundo, mas da onde isso? E tipo, os artistas já estavam na casa do lado. O cara era vizinho do Frota sem saber, cara. Que coisa absurda, velho.